No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como foi a minha experiência trazendo um Pug do Brasil aqui pra Itália. Bom, pessoal, foi uma jornada muito longa, muito cansativa, muito estressante, mas no final deu tudo certo. Então eu vou voltar e contar desde o começo de quando a gente decidiu trazer o Romeo aqui pra Itália. Pra quem chegou agora, o Romeo é o meu cachorro, ele é um Pug. Bom, primeiro de tudo, a gente começou a pesquisar as companhias aéreas que poderiam transportar o Pug, visto que ele é um cachorro de restrição. Porém, quando você entrar em qualquer site de qualquer companhia aérea, só aparece lá cão de restrição. Não aparece que tipo de restrição ele tem, ou se ele pode ou não viajar. Como, por exemplo, alguns tipos de cães mais violentos, digamos, eles não podem viajar, você tem que fazer um termo, alguma coisa assim. Ó, os cachorros estão brincando por aqui, então ignorem. Então a gente começou a telefonar pra várias companhias aéreas e a maioria dizia que não transportava. Então eu liguei pra Latam, a Latam não transporta a Pug. Liguei pra TAP, a TAP também não transporta, eu acho. Ou ela tem um limite de peso bem baixo, alguma coisa assim. Da TAP eu não lembro muito bem, porque quando eu liguei o cara falava português de Portugal, então eu não tava entendendo muito bem o que o cara tava dizendo, mas enfim. Até que eu descobri que a Lufthansa era uma companhia que transportava a Pug. Então eu entrei em contato com a Lufthansa e eles me disseram que sim, faziam transporte de Pug, porém ele não pode ir como bagagem despachada, ou seja, ele tem que ir comigo. E pra ele ir comigo ele tinha que pesar ele, junto com a bolsa de transporte, 8 quilos. Na época o Romeu tava pesando sozinho, 8 quilos e alguma coisa. Então não dava o peso. Como eu não consegui nenhuma outra companhia aérea que pudesse transportar o Romeu com o peso mais acima, o mesmo que pudesse transportar, porque ninguém queria levar ele. Então o jeito foi colocar o Romeu na dieta. Então a gente começou a dieta com o Romeu, faltando mais ou menos uns dois meses pra eu trazer ele pra cá, a gente começou a dieta porque ele tinha que perder pouco. Nisso eu procurei também uma bolsa de transporte que fosse a mais leve possível e na maior dimensão que eu podia levar. A Lufthansa passou pra mim as dimensões da caixa porque a caixa tem que ir no banco da frente e no chão com você. Você não pode levar ela no colo ou numa poltrona. Então a bolsa tem que ter uma medida que caiba ali. Eles me passaram a medida se eu achar, vou colocar por aqui. Eu achei uma bolsa no site da Eleva Mundi e eles tem bolsas especializadas em companhias aéreas. Pra Lufthansa não tinha, porém eu acho que eu peguei uma da Azul que servia. E ela tinha dois tamanhos que me serviam. Tinha um pouco menor e um pouco maior que passava um pouco das dimensões. Porém, ela também era mais pesada. Então eu optei pra pegar a menor, que mesmo as dimensões eram menores, só que ela era mais leve. A bolsa que eu acabei comprando pro Romeu, ela pesava cerca de 600 gramas, mais ou menos. Porém, eu descobri que o fundo da bolsa é de plástico e ela é revestida, fofinha, pro cachorro deitar. Eu descobri que tirando aquilo, a minha bolsa chegava a 400 gramas. Então o que o Romeu precisava emagrecer era pouco. Então o Romeu começou a emagrecer e a gente começou a dar ração pra ele de cachorro beso mesmo, ele começou a comer. Só que nesse período ele acabou passando muito mal, a gente não sabe se foi a ração ou se foi alguma outra coisa. Ele ficou vomitando, ele passou muito mal, ele não queria mais comer nada. Então a gente parou com essa ração e começou a dar que ele tava acostumado mesmo, em menor quantidade. Foi muito difícil porque Pug tem uma cara de desesperado, que tem fome, então foi muito difícil. Agora indo pra parte da viagem mesmo, que é o que vocês querem saber. Pra você levar um cachorro na Lufthansa, você precisa reservar o seu lugar e o lugar do cachorro. Porque às vezes você compra a sua passagem e não tem mais uma vaga pra animal. E eles transportam uma quantidade ilimitada de cachorros e gatos naquele avião. Então o que eu fiz? Antes de comprar minha passagem, eu liguei na Lufthansa e falei Olha, eu quero comprar uma passagem pro voo tal e eu preciso de uma vaga pra um cachorro. Então eles reservaram, viram que tava tudo certo, tinha lugar pra ele. E aí eu comprei a passagem. Comprando a passagem, tá tudo certo. No dia do seu check-in, você precisa chegar com um animal com uma certa antecedência, né? Porque você tem que pagar a taxa dele. A taxa que nós pagamos no dia foi de 126 dólares. Então agora que o dólar tá alto, fica um pouco mais caro. Você paga essa taxa, eles vão pesar o seu animal. E aí começou o meu grande problema. O meu, ele tava pesando junto com a caixa, 8,4 kg. E eu não tirei o negócio de dentro, eu deixei. Ele tava pesando 8,4 kg. Coloquei ele pra pesar. Ele já começa que ele tava odiando a bolsa. Ele não gostou da bolsa. Ele ficava rodando, ficava arranhando. Então eu já pensei, meu, vai ser o pior voo da minha vida. Porque esse cachorro tá muito louco aqui dentro. A mulher pesou. Aí ela viu que o Romeu tava muito apertado na caixa. E realmente, quando ele fica em pé, fica muito pequena. Mas quando ele deita, fica de boa, sabe? Porque ele é pequeno, é um pug pequeno. Aí a supervisora veio pra ver o tamanho da caixa. E o Romeu tava nas condições ok, assim, dentro da caixa. E nisso, já tava passando do peso. Meu coração já tava palpitando. Aí ela perguntou, ah, quanto que ele tá pesando? Aí a mulher que tava lá no guichê falou assim, não, ele tá pesando 7 e pouco. Aí eu olhei, tipo, como assim? Ela falou, tudo bem, porque é muito difícil um cachorro caber numa bolsa, assim, em pé e ficar de boa. Então tudo bem, quando ele deitar, ele vai ficar tranquilo. Aí eu, ufa. Aí nisso, minhas bagagens também passaram peso. E ela fez isso a grossa também. Então, meu, essa mulher foi sensacional na minha vida. Sobre os documentos do Romeu, eu fiz um vídeo falando sobre isso. E em momento algum me pediram os documentos. Então eu vou deixar linkado pra vocês aqui, como foi fazer esse processo. Mas ninguém me pediu esse documento em momento algum. Depois que a gente deu tudo certo, paguei a taxa dele, a gente passou pelo raio-x. Pra passar pelo raio-x, você tem que tirar o cachorro da bolsa e ele passa junto com você. Você pega ele no colo e passa. Na porta de metal, né? E aí passamos, coloquei ele de volta e aí a gente ficou de boa. Dei um remedinho pra ele, mas um calmante bem natural. Não era Dramin, porque pug não pode tomar Dramin. Não pode estar sedado por causa da respiração. Então, por favor, não cede o seu pug pra levar. É muito perigoso. Então eu dei um calmante natural pro Romeu. Ele tomou. Eu acho que fez um pouco de efeito. Porém, o Romeu, quando ele tá no escuro, ele dorme. Ele dorme a noite inteira. E o meu voo era à noite. Então, logo que eu entrei no avião com o Romeu, o pessoal da companhia aérea já começou a brincar com ele. Me trouxe um potinho de água pra ele beber água. Uma coisa mais fofa. Eu achei incrível, assim, a preocupação deles com o Romeu. Toda hora eles vinham me perguntar se o Romeu tava bem, se tava tudo certo. E, realmente, o Romeu dormiu a viagem inteira. Gente, eu fiquei chocada, porque ele tava muito agitado dentro da bolsa. Tipo, ele tava odiando aquela bolsa. E ele realmente dormiu a viagem toda. Eu fiz o voo, que era de Guarulhos até Frankfurt, na Alemanha. E da Alemanha, eu peguei um outro voo comercial até a Itália, sempre com a Lufthansa. Então, toma cuidado, porque às vezes eles colocam outra companhia pra fazer esse percurso, né? Na verdade, o voo comercial da Lufthansa é da Heiner. Essa companhia é a Transporta Plug. Também, o Romeu tava muito agitado, dormiu quando a gente começou a voar. Ah, chegando em Frankfurt, eles também fazem um processo de imigração, né? Então, eles carimbam o meu passaporte e tudo, fazem as perguntas que eles querem fazer. E aí, eles me perguntaram o que eu tava vindo fazer aqui na Itália. Eu falei que eu tava vindo, porque eu era casada com um italiano. Aí, eles perguntaram, então, você tá vindo pra morar? Porque, acho que eles viram o cachorro, né? Ninguém traz um cachorro pra Europa, assim, de graça. Aí, eu falei, sim, tô vindo pra morar. Aí, ele perguntou do meu documento, se eu já tinha meu permisso de sojourno. Eu falei que não, porque eu não tinha. Ele carimbou e deixou eu ir de boa. Então, foi tranquilíssimo. Depois, chegando aqui na Itália, a gente teve que ainda pegar duas horas de carro. Então, tipo, eu soltei um pouco ele no aeroporto pra ele fazer xixi e cocô. E aí, depois, a gente pegou mais duas horas de carro. Ele também veio dormindo. Eu acho que ele tava meio mal com o horário ainda. E chegou aqui e foi muito tranquilo, gente. Muito tranquilo. Eu sofri tanto pensando nessa viagem. E foi a viagem mais de boa da minha vida. Foi muito tranquilo trazer o Romeo. O que aconteceu com a adaptação do Romeo aqui na Itália é que, como o fuso horário tava cinco horas pra frente, Então, ele sentiu muito. Por exemplo, o Romeo, depois que ele janta à noite, ele faz o xixi e o cocô e ele dorme a noite inteira. Só acorda no outro dia pra fazer xixi de novo. E ele não fez isso. Ele, nas duas primeiras noites, ele fez xixi de madrugada. A gente deixou um lugarzinho, ele fez xixi no tapete. Só que ele odeia fazer xixi no tapete. Ele gosta de fazer na rua, no quintal. Mas ele fez porque ninguém abria a porta pra ele de madrugada. Depois desses primeiros dias, desses dois, três dias, ele acostumou com o fuso horário. Tranquilo. Não teve nada assim. Só que ele ficou por mais ou menos uma semana um pouco esquisito. Ele tava muito quieto. E o meu cachorro é terrível. Ele é uma peste. Então, ele tava muito quieto. A gente tava até estranhando. Tipo, nossa, como esse cachorro tá quieto? Nem parece o Romeo, sabe? Depois de uma semana, ele se ambientou aqui na casa. Virou o rei. Começou a tocar o terror aqui. Subiu no sofá. Fazer bagunça. E ele voltou a ser o meu filho, realmente. Ah, que lindo. Ele não deixa esse cachorro aqui em paz. Ele fica sempre do lado desse cachorro. Então é isso, pessoal. Foi assim que eu trouxe essa coisinha linda aqui pra Itália. Então, eu aconselho muito quem vai vir pra morar, vai que é trazer o seu animalzinho, pra confiar 100% na Lufthansa. Porque o tratamento que a gente recebeu de cuidados, mandaram um e-mail depois pra mim, perguntando se tava tudo bem e tal. Então, o tratamento que a gente recebeu foi sensacional. Sensacional. E como eu disse e repito, foi a melhor viagem da minha vida. Então, eu agradeço muito, muito o pessoal da Lufthansa. Porque foi sensacional. Não tinha como ser melhor. Então, é isso. Se você ainda não me segue no Instagram, você nem tava sabendo, então, que eu trouxe o meu cachorro. Então, vou deixar aqui meu Instagram pessoal e Instagram do canal. Que é onde eu compartilhei a nossa viagem. Como foi trazer o Romeuzinho. Coloquei foto. Então, por lá, vocês sabem de tudo em tempo real. Compartilhem esse vídeo com quem vai passar por essa experiência de trazer o cachorrinho pra outro país. Que eu acho que vai tranquilizar bem a pessoa. Ela vai ficar bem mais tranquila como eu estou agora, né? Que antes eu tava muito nervosa. Então, quem estiver passando por isso, manda esse vídeo aí. Vai que ajuda a pessoa também. Se inscreva aqui no canal pra gente aumentar aqui a nossa família. Que a gente já tá crescendo muito. Eu tô muito feliz com o crescimento do canal. Vocês são incríveis. Sempre recebo mensagens lindas de vocês. E agradeço muito por isso. Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Bacchana a tutti. E te vediamo no próximo vídeo. Arrivederci.